Cabelo danificado, quebradiço e seco. Vamos fazer uma limpeza suave e nutritiva sem agredir os fios. Utilizando o shampoo SH Hidrate. É um shampoo de alto desempenho. Possui uma fórmula avançada com ativos especiais como óleo de argã, depantol, aminoácidos e ácido hialurônico. Juntos proporcionam um tratamento completo como nutrição, reconstrução e hidratação. Depois dessa higienização dos fios, vamos secar de 50% a 80% preparando o cabelo para receber o nosso reconstrutor Recover. Recover é uma queratina hidrolisada em gel. É um potente reconstrutor e estabilizador capilar. Rico em aminoácidos, nutrientes, proteínas e colágeno. A combinação desses ativos tem alto poder de propriedades naturais dos fios. Reparando e estabilizando profundamente a fibra capilar das agressões causadas pelo uso excessivo de químicas. Com peso molecular ideal para a fibra capilar, garantindo o máximo de aproveitamento, desenvolvendo de forma imediata a vitalidade, flexibilidade e força. A PIC e o Recover sobre comprimento e pontas, distribuindo muito bem sobre toda a fibra capilar. Vamos aguardar uma pausa de 10 minutos e logo na sequência vamos secar e escovar. A queratina hidrolisada em gel Recover é termoativa. O ato de jogar calor sobre o cabelo ajuda na ativação dos seus nutrientes e a potencializar o seu resultado, além de ganhar tempo. Toda vez que você fizer esse processo, seu resultado será infinitamente melhor. Caso seja necessário, você também pode concluir o processo com uma cauterização, aplicando a chapinha em temperatura média. Deixe o cabelo esfriar e na sequência enxague bem o cabelo, já preparando para a aplicação da máscara. Tribocare, máscara de hidratação profunda e reposição hidrolipídica. Desenvolvida com a tecnologia de complexo tribológico-lipofílico, que possui alto poder de penetração na fibra capilar, prevenindo e regenerando os fios. Promove uma eficaz reestruturação e equilíbrio hidrolipídico, preservando e aumentando a maciez e suavidade da fibra capilar, prevenindo e combatendo o ressecamento de forma intensa e eficaz. Com as mãos, enluve constantemente com movimentos firmes de comprimento para as pontas. Isso ajudará muito na performance e no resultado do tratamento. Depois desse processo e da pausa de 10 minutos, você enxagou o cabelo abundantemente. Repare que o cabelo já ganhou muita emoliência e suavidade. Feito isso, vamos para o processo de finalização. Comece retirando o excesso da umidade dos fios, secando de 50% a 80%. Para então aplicar o nosso ouro fluido reconstrutor de pontas. Composto por um blend de óleos essenciais, tem o poder de nutrir e reconstruir pontas danificadas. Não esqueça de aplicar somente no comprimento e pontas. Para só então aplicar o Thermo Protect sobre todo o cabelo. Divida em sessões e vá aplicando o Thermo Protect em toda a extensão do fio. O Thermo Protect tem o poder de proteger a fibra do calor da chapinha e do secador. Além de promover proteção ultravioleta contra os raios nocivos do sol. E também dar aquela facilitada na sua escovação, deixando o cabelo bem polido e brilhoso. Então você começa a finalização. Escove selando cutículas, sessão por sessão. E para fechar com chave de ouro, aplique novamente o ouro fluido reconstrutor nas pontas. Para dar aquele cheirinho e aquele brilho extra na sua finalização. Todos os produtos Essence Hair Cosmetics foram desenvolvidos com o que há de melhor e inovador em tecnologia e em matéria-prima para você arrasar nos seus resultados. Solicite seus produtos Essence acessando www.essencehaircosmetics.com Ou pelo telefone que aparece no vídeo, entrando em contato com o nosso departamento de vendas e envios.